Você sabe por que é essencial ter uma equipe multidisciplinar a seu dispor na hora da cirurgia? Porque o cirurgião está responsabilizado por te dar aquele decote, te dar o resultado dos sons daquele abdômen tanquinho que você sempre quis. Porém, durante a sua recuperação, vários fatores são essenciais para a gente conseguir desenvolver mais ainda esse resultado. Nós temos uma fisioterapeuta que irá fazer uma drenagem para poder tirar aquele inchaço e evitar fibrose e complicações cicatriciais. Nós temos um enfermeiro que vai ajudar na sua recuperação, nos seus curativos, em qualquer necessidade que você tenha, inclusive home care na sua casa para poder te prestar o melhor tipo de assistência. Anestesista que não é só alguém que você conhece no dia e sim parte da nossa equipe. Qualquer dúvida de medicação que você tenha vai estar lá a seu dispor. E diversos outros profissionais que vão fazer parte desse corpo de assistência pós-operatória que nós temos para te dar o seu resultado dos sons. E aí, sabia dessa? Então compartilha com uma amiga que tem que saber que assistência pós-operatória é parte do seu resultado.